Na rodovia entre Poçelândia e Guapó, os policiais da DENARC pedem para o motorista encostar. Polícia, encosta! 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 Só resta atirar nos pneus para impedir a fuga. Agora ele vai rodar. Vai rodar. Vai rodar. Vai, vai, vai. Ele vai rodar. Vai, vai. Para lá, para lá. O porta-malas está lotado. Aparentemente, uma carga aqui de fenacetina ou cocaína, o carro está carregado. Os pacotes encontrados no carro equivalem a meia tonelada. 30 quilos são de cocaína. São esses pacotes que estão neste saco. O restante são produtos químicos usados para poder multiplicar a droga. Agora, o que chama a atenção é como esses produtos eram trazidos. Todos disfarçados em embalagens de agrotóxico. Desde o final de 2017, já realizou apreensões contendo esse tipo de material. E foi levantando a suspeita. A partir do momento que a gente ia monitorando e vendo que em várias outras prisões, onde tinha, que era encontrado cocaína ou laboratório de refino de cocaína, que esse tipo de embalagem estava no local. E começamos a fazer a investigação, juntamente com o laudo do Instituto Criminalístico, que confirmou o tratasse de insumos. A gente identificou que seria uma forma nova que os tráficos que a gente estariam utilizando para remeter essa droga aqui para o Goiás. Foram presos Eliane Aparecida Lopes, Luiz Fernando Rodrigues Ferreira, Nerivaldo Farinha. Além do carro com a droga, outros dois veículos eram usados na escolta. Dos três que foram presos ontem, dois deles já tinham passagem, um por tráfico e o outro por contrabando, inclusive, que seria no mesmo sentido. Então, provavelmente, já foi apreendido numa outra situação, onde estaria com esse tipo de mercadoria, toda vez, devido à falta de conhecimento que aquilo ali poderia ser droga, foi preso por contrabando. O carregamento que veio do Mato Grosso seria distribuído em Goiânia e região metropolitana. As investigações continuam e tudo indica que se trate de uma grande quadrilha. É um trabalho bem minucioso, onde eles têm todo um trabalho de empacotar, então, uma logística maior, diferente, por exemplo, de uma maconha, onde eles adquirem a maconha e têm, no máximo, o trabalho de tentar esconder dentro de um carro. Nesse caso, a gente vê que tem uma logística maior, eles trocam a embalagem, então, prepara de uma forma que dá a entender, sim, que tem uma organização criminosa por trás disso aí, bem mais organizada. Obrigado. Obrigado.